Oi, internautas do Liberal, eu sou Bruna Dias e hoje o bate-papo vai ser com a Isa, atriz paraense que está cheia de projetos e está numa disputa internacional. Oi, Isa, tudo bem? Oi, tudo, Bruna. Isa fez uma minissérie, né? Agora não, né? Já foi lançada há algum tempo, mas agora teve a indicação para o Emmy como uma melhor minissérie, né? Explica um pouco como você recebeste isso, qual é essa minissérie. Oi, a indicação foi para a série Anderson Spider Silva. Acho que todo mundo ficou muito feliz, assim, e teve a possibilidade de se reconectar como elenco, como equipe, as pessoas que trabalharam com muita dedicação nesse projeto. E eu estou muito, muito, muito feliz por ser, por lembrar, assim, de onde eu vim, de ter saído de Ananindeua, lá do distrito, e ter recebido a série, né, que eu participei, ter recebido uma indicação ao Emmy Internacional, que é uma das maiores premiações que existem para esse setor, né, de audiovisual, séries e filmes. E fala um pouco da tua personagem, né, a Sandra. Conta como tu recebeste esse convite e como foi da vida, né, a Sandra? Foi em 2022, eu estava saindo de um projeto, e fui convidada para fazer o teste pela produtora de elenco, a Renata Kalman. E acho que foi tudo um pouco rápido, assim, mas lembro desde o primeiro teste, o contato com o Caíto e com o Helder, que foram os diretores, o Caíto como o diretor-chefe, que eu estava me sentindo muito confortável, e eu já fiz o teste com o Bruno, que faz o Anderson Adolescente. E a gente se divertiu muito ali no teste, foi e um teste também tenso, porque eu já sabia que a Sandra ia passar por uma situação de racismo séria, então o teste já foi baseado nisso. Então, eu me senti muito segura e muito confortável com aquelas pessoas para poder seguir e fazer o teste bem e entregar. a Sandra que eu entreguei, né? E eu me apaixonei muito por ela, porque ela é um lugar, assim, de você enxergar uma menina muito inteligente, porque ela recebe um prêmio de melhor aluna na Feira de Ciências da escola dela, com o projeto sobre o Sistema Solar. E me fez lembrar, assim, de que lugar que eu estava quando eu era adolescente também, e era estudante, e o quanto esse olhar em cima de meninas negras no audiovisual com um olhar de inteligência, assim, essa menina inteligente, essa menina tem futuro, ela vai ser uma grande mulher. E trazer isso para a Sandra me trouxe um conforto, assim, também para poder me enxergar com confiança, com amor para o lugar que eu cheguei hoje. Certo. E quem é Sandra na vida do Anderson Silva? A Sandra Silva, tanto na vida dele, na vida de verdade, quanto na vida da série ficcional, ela é a prima e irmã dele. E eles têm uma relação de muita parceria, de irmandade mesmo, que ela sempre ajuda ele, incentiva ele nas vontades que ele tem como adolescente, de querer vencer já, desde, acho que toda pessoa, principalmente pessoas negras nesse lugar, que já tem como eu vou fazer para vencer e para superar esses lugares. E eles têm esse lugar de parceria, ela ajuda ele a fazer o currículo para conseguir o primeiro emprego dele, mesmo ele não tendo experiência nenhuma, e ela vai incentivar ele. E quando o Neff muda para a fase adulta, que a Jennifer Dias já faz a Sandra, eles todos ali ainda continuam nessa parceria, mesmo com a distância do Anderson ter ido morar em outro país, ter passado temporadas fora, mas é esse lugar de família mesmo, de união. E é muito especial ter conhecido a Sandra no dia da estreia, a Jennifer e eu, e a Tati Chibusi faz a nossa mãe, a Tia Edith, nós três nos emocionamos muito com ela, e foi muito lindo, e foi muito especial mesmo para mim, porque a gente estudando a Sandra Pessoa, eles falaram para a gente o quanto ela foi importante na carreira do Anderson, que ela que estava ali ajudando ele nas entrevistas em outras línguas, em inglês, ela ali negociava as coisas com ele. Então, ela foi uma peça fundamental, e a Sandra, a personagem, foi fundamental na minha vida. Então, acho que eu fico muito feliz, eu me emociono muito quando eu lembro da Sandra. E você chegaste a conhecer o Anderson Silva, como é que foi o teu contato com ele? Sim, a gente, durante a preparação, recebeu vídeos dele contando da história, contando, falando sobre ele mesmo, a gente teve um estudo durante a preparação sobre o Anderson e sobre a família dele. E durante o dia da estreia, que acho que foi o dia que todo mundo se conheceu mesmo, ele é uma pessoa muito divertida, e eu já gostava muito dele como atleta, como pessoa, porque eu acompanhei muito. Aqui no Pará, a gente tem essa ligação muito forte com o lugar do UFC, do MMA. Então, foi a carreira dele, mesmo sendo criança, foi algo que eu acompanhei bastante. E foi muito da hora, assim, dar uma... Ai, qual a palavra? Fazer em memória, sabe, em vida mesmo dele, dedicar um projeto a uma pessoa que é muito importante. para a gente, assim, um atleta preto de alto nível, um dos melhores do mundo. E foi muito bom, ele é muito divertido, a família dele é muito legal, os filhos, quem estava presente no dia. Foi um dia muito feliz, assim, para todo mundo. É, Isa, tu falaste muito aqui sobre, ai, quando eu era mais jovem, quando eu era... Tu és super jovem, né? Então, assim, tu tem apenas 24 anos e tu já tem uma carreira com grandes projetos, né? Tem novela na Globo, minissérie na Globo, agora minissérie concorrendo ao Emmy. Tem filme, tem... Fala um pouco, assim, sobre essa tua carreira, que mesmo, assim, tão curta, né? Porque, assim, tu és super nova, é tão sólida, né? É tão forte. Eu comecei como... Eu saí de Belém com 17 anos para ir para São Paulo para trabalhar como modelo. E, em 2019, eu já fui convidada, convidada não, fiz testes para o meu primeiro trabalho, que foi Boca a Boca, que eu fui protagonista para a Netflix. E lançou em 2020, e a série ainda está disponível no catálogo. E eu acho que, desde o meu primeiro contato com a atuação, durante o processo de Boca a Boca, eu tive pessoas que eu tenho como exemplo, que são atores e artistas, diretor, roteiristas, que me guiaram muito bem, assim, os meus preparadores, todos os meus preparadores, o Roberto Aldi, a Ana Kifuri, a Estrela, que foi de Spider. Eu tentei me abrir ao máximo a estudar com eles e com as pessoas com quem eu trabalhei também, Zezé Polessa, Paulo Bete, a Grace Passou, que fez a minha mãe em Boca a Boca. Então, eu tento absorver o máximo possível disso para conseguir trilhar o meu caminho da melhor forma. E eu acho que isso foi um dos pontos que eu consegui me manter firme desde o início, quando eu descobri que era realmente isso que eu queria fazer. Então, eu tenho só 24 anos, mas eu acho que acaba que, por eu ter saído daqui muito nova e sozinha, eu acabei precisando amadurecer muito rápido, muito cedo, de ter muitas responsabilidades. E aí, toda vez que eu falo esse lugar de quando eu era mais nova, mesmo sabendo que eu sou nova, eu acho que é desse lugar que eu preciso me enxergar mais ainda como uma jovem adulta e não como uma adulta, a Ana. Sim. E tu, assim, tu não mora mais em Belém, né? Tu mora em São Paulo. E lá que tu criaste essa tua carreira muito no audiovisual, né? Sim. Assim, tu já passaste pela Globo e tu voltaste agora para Belém para gravar um projeto da Globo, né? Tu podes contar para a gente o que tu viesse gravar aqui, que projeto é esse? Sim, eu posso sim. Eu estou muito feliz, assim. Ainda estou vivendo, respirando muito, ainda mais porque eu estou em Belém agora. E o Vatapal Maniçoba, que é um telefilme da Globo, do projeto deles com as filhais. O Vatapal Maniçoba fala muito sobre a nossa musicalidade, assim, tanto com o Brega, mas com esse nicho do rap daqui, que é muito forte. E a galera daqui é muito da hora, é muito boa mesmo, assim. E a Marcele, que é a minha personagem, ela tem 14 anos e ela faz 15 no filme. E também tem isso, né? Tenho 24 anos, faço personagens mais novos graças à minha carinha de neném. Mas foi um desafio para mim, porque eu não sou MC, eu sou uma atriz, eu sou uma artista. E eu estudei bastante, assim, para desenvolver esse lugar como uma MC de batalha, que já é um outro lugar de MC. Tipo, uma cantora que é MC, é tipo MC de batalha, tem que ter o pensamento rápido, assim, ágil. E ela vive esse dilema com o pai dela, porque a mãe e o pai se separaram quando ela tinha cinco anos. E ela teve pouquíssimo contato com o pai ao longo da infância dela, né? E aí a mãe precisou passar por esse processo que muitas pessoas aqui no Pará estão passando, que é precisar mudar para o Sul em busca de trabalho. E, nesse contexto, a Marcele precisou ficar em Belém para terminar o ano letivo, para não mudar a vida dela, assim, muito bruscamente, do nada. E aí ela vai e mora com o pai. E ela é uma menina que é muito... Acho que ela tem um pouco desse lugar meu da seriedade, assim, da responsabilidade. Então, ela não quer ser um problema para mim dela. Então, ela aceita ficar com o pai, mesmo sendo quase um completo estranho para ela. E ela tem o lugar de afeto maternal, assim, com a avó, que quem faz é a Dona Ana, é a estreia. E o Adriano Barroso faz o meu pai, o Jurandir. E o Jurandir é esse cara do brega, assim, ama um bregoso, vai para o clube e joga futebol. Esse lugar, assim, bem... que a gente enxerga, assim, nos nossos conhecidos, né? Nos nossos pais, nos nossos tios, amigos. E a Marcele já é esse completo oposto dele. Eles têm essa conexão pela música, mas ela é do rap. E eu acho que ele não consegue enxergar isso nela. Ela não consegue enxergar quem ela é de verdade. Ele tem essa idealização de quem que ela é, do que que é uma menina meio padrão, de 14, que vai fazer 15 anos. Que é aquela menina que quer fazer um baile de debutante. Que é toda do rosa, toda do fufu. E ela é totalmente oposto disso, assim. Ela tem esse lugar da feminilidade dela, mas ela tem outro mundo. Ela enxerga o mundo de outra forma. E ela vive nesse embate com ele. E aí ele mostra o brega para ela. Eles dois crescem juntos, amadurecem nesse lugar mesmo. O Jurandir sendo homem adulto. Eles amadurecem juntos ali a relação deles. E é muito lindo. Eu vejo a hora de estrear. E, Isa, você viesse para cá, para um festival de música que exalta a cultura negra, as lutas negras. E a gente percebe que a gente está em um movimento, principalmente esse ano e ano que vem, mais fortalecido pela COP, dos olhares se virarem para cá. Como é que você vê esse processo, tanto de valorização da cultura local e esse olhar? Já que você mora lá em São Paulo, você percebe que a galera está olhando mais para cá? Tanto com as artes, música, audiovisual. Como é que você percebe esse olhar do Brasil agora para cá? Sim, com certeza. Até lá em São Paulo e no Rio. Eu acho que o Rio tem uma conexão um pouco mais direta com o Pará. Mas São Paulo está tendo muitos movimentos de festas que exaltam a cultura nortista. Tem uma galera do Amapá e daqui do Pará também que estão fazendo algumas festas lá. E eu fico muito feliz. É um lugar também que, quando estou em São Paulo, é um alívio de conforto, de conseguir viver um pouco mais da minha cultura lá onde moro, que é um lugar completamente diferente. Mas, quando estive aqui gravando o Vatapá Maniçoba, vi o quanto de produções de audiovisual estavam acontecendo aqui ao mesmo tempo. Acho que tinham dois filmes de grandes orçamentos e uma série que está sendo gravada aqui da Netflix também. E eu fiquei assim, caramba, o Brasil vai ver a potência que a gente tem aqui no Norte, que a gente tem na Amazônia. E é muito feliz. Eu sei que tem mais projetos vindo para cá também. E eu não vejo a hora deles serem lançados, do Brasil conhecer o que os artistas daqui, o que eles são capazes de fazer. E não só os artistas, mas também as equipes, todos os setores. Porque aqui tem pessoas que trabalham em todos os setores, na câmera, na arte, no áudio, em tudo. Realmente, a gente é capaz, a gente é capacitado para fazer isso. E eu fico muito feliz. E o Afropunk, como um festival que é internacional, que veio para o Brasil, direto para a Bahia, por ser uma das cidades mais negras fora de África, e Belém é a segunda cidade mais negra fora de África, depois de Salvador. Então, é por isso que eles migraram para cá. E eu fiquei muito feliz de quando recebi a notícia de que ia ter o festival aqui. Porque eu estive no festival do ano passado, foi a minha primeira vez. E é um festival muito grande, que as pessoas são muito dedicadas a entregar algo com muita qualidade. E eles trouxeram isso da mesma forma para cá. E de enxergar, sim. Eu sei que eles saíram daqui muito felizes com a entrega deles. E eu imagino que eles vão voltar, com certeza. Porque Belém merece isso também. Aqui a gente tem grandes festivais também, que trazem artistas. É uma experiência única, que inclusive várias pessoas estão vindo para cá para vivenciar esses festivais, como se rajam o Psica, na Bateria, vários outros que não estou lembrando agora. Mas a gente é uma grande potência. Belém é uma grande potência. O Pará é uma grande potência. O Norte. E a gente sempre teve esse lugar um pouco esquecido. E agora é o nosso momento. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível. E para a gente conseguir manter isso para o nosso futuro. Certo. E Isa, a gente sabe também que não pode contar sobre projetos. Mas ainda estaremos muito em projetos audiovisuais, mas para o ano que vem. Como é que estão esses teus planos? Com certeza, gente. Com certeza. Vocês vão me ver por aí. Vocês ainda vão me ver muito. E eu fico muito feliz de ser daqui e poder também acabar sendo um espelho para novos artistas, novos atores daqui. Mas logo mais vocês saberão de novas novidades. Obrigada, Isa, pelo bate-papo. Sucesso. E qualquer novidade, estamos por aqui. Claro. Vocês serão os primeiros a saber. E... Sih! E... E... Tchau.